Aê, ôlebara, ôh, aê, aê, ônibaro Amazelo, sou comum, amazelo como já Aê, aê, ônibara Aê, aê, ônibara, ôh, aê, aê, ônibara Amazelo, sou comum, amazelo como já Aê, aê, ônibara Pode é que é nibaruloná Aê, aê, ônibara Ele é para, ele é para, ele é para Ele é para, ele é para Ele é para, ele é para, ele é para Ele é para, ele é para, ele é para